O nome que João Batra é eu, é uma galinha de coxo, mato-grossense, feita pelo mestre Manel Cibirinho. E, desculpa, não me engano. E, desculpa, não me engano. E, desculpa, não me engano. Mais uma, né? Então tá, então eu vou cantar uma música aqui. Não vou enrolar muito, não. Então a cantiga que a gente fez em homenagem ao São Gonçalo, eu acho que não posso fazer a abertura de uma cantoria sem homenagear o nosso Santo Guerreiro, né? No meu caso, é guerreiro duas vezes, né? Que é protetor dos violetas, minha ideia, né? Não é que eu sou exatamente velha, eu sou assim, rodada. Vocês vão ver. Todo mundo conhece o São Gonçalo aqui, né? Pelo amor de Deus. Vamos fazer um salve. Salve, São Gonçalo. Diga, São Gonçalo. É um Santo Guerreiro, gente, né? Pra qualquer um. Proteger o violeta, que é uma raça boa. Por favor. Muito bem, então. Meu São Gonçalo, que verdade é um garante. Minha viola é de sua dedoção. Não tenho ouro, nem prata, nem diamante. O meu tesouro é a violão Minha violão carrega a função de ser Rosa, vermelha, de feite, proteção Dar as minhas siglas, a violão é a primeira Meu sonho, santo, deve a tua benção Vai viva, vai viva, meu sonho de devoção Não esquece as mulheres que também tem coração Protage a força pura e também as que não são E ao entrar para isso, seja de viola na mão Os anjos faz-se o pé, quando morre o teu leio Esse aí vai pro céu, porque foi o desordeiro Ao responder, seu Gonçalo, esse foi meu companheiro Ai, esse foi meu companheiro Quando for pra eu morrer, quero deixar um aviso Enquanto a minha viola cascola que for preciso Pra eu cantar com São Gonçalo e os anjos no paraíso Ai, os anjos no paraíso Viva, 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 viva São Gonçalo, viva, viva, né? Viva, 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 viva Viva Aí diz que São Gonçalo Deu prazer E esse Quando fala o Mano isso é assim São Gonçalo do Amarante Cansado de tanto frio Conventou seus bons amigos Três reis santos e santo anônio Empregou seu navio Como santo protetor Tão mais calçou as pontas Vem se eu não me errar de volta Assim puxou para o Brasil São Gonçalo aqui chegou Já esqueci do brilho E da vida que levou Chapéu, pintas e uma capa Mais alegre no estilo De ouço a barafora A brilha do capiola Misturou-se com os índios Nunca terão terão ter cair Vem com Deus a viola E viva São Gonçalo do Brasil Vem com Deus a viola E viva São Gonçalo do Brasil Vem com Deus a viola E viva São Gonçalo Vem com Deus a viola